E aí Matheus, tu parte e ficar debaixo na minha câmera gravando e ficar me vendo que eu tava indo e se troca. O que foi? Não tem a minha câmera gravando. Eu tô bem só, gente. E aí, gente. Então, galera. E aí, vamos lá. Vamos lá. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. Vamos lá. Chegou o inverno Chegou o inverno Pô, o inverno tá mudando? Com o boné eu tô mudando Olha aí o que boné é esse Esse boné é de Douglas Esse tempo que eles ficam na casa, morreu Perdeu o chinelo Uma camiseta preta eu doei esse jeito É o inverno Então olha a partinha É bom que o inverno agora esconde É bom que o inverno esconde né Bota os casacão Fala galera sejam bem vindos a mais um vídeo no meu canal Hoje eu estou muito feliz, muito animada Porque nós estamos de Caranganova Caranganova, cara o carro é um pitel de lindo Vocês não tem noção Só que né, só pra variar né, adivinha Adivinha com quem que tá o carro Vai ver se o carro tá na garagem esperando pra eu sair pra gravar Claro que não né A Jonathan pediu o carro emprestado Amorzinho né gente, só agradeço de coração Porque assim ó, ele tá me ajudando a comprar esse carro É um sonho pra mim Uma necessidade também E é um reconhecimento da parte dele De todo esse tempo que a gente tá junto De toda ajuda que eu dou pra ele, ele dá pra mim em tudo E então assim tipo É algo muito maior do que vocês aí que estão assistindo Conseguem entender Desde 4 anos, quase 5 anos que a gente tá junto Então é uma evolução, é uma conquista Que não é só uma conquista financeira É uma conquista sentimental É uma evolução de muita coisa Então assim, tô muito feliz Quero agradecer a vocês que também Se não fosse por vocês, isso não estaria se realizando Acontecer na minha vida Então vai vir muito conteúdo top com esse carro Se o Jonathan não demolir ele igual ele fez com você Mas não Não vai né Esse não Esse é um pitelzinho Ele já tá de olho no carro Ele quer ele? Então O que que eu decidi fazer? Em agradecimento Almozão Por toda essa ajuda Vou pegar Vou lá no mercado Vou comprar uns paraforl Umas coisas lá Pra poder dar uma geral na range O camarada limpinho Que esses dias a gente lavou né Mas vou dar uma geral na range Mas vou deixar a bicha assim ó Tá bem sujinha Nossa, fica lisa Mas tipo, vai tá saindo de fábrica praticamente Eu vou deixar a caminhoneta zica Top Assim tipo, cagar na cabeça Nossa, vou fazer uma limpeza muito fodástica Porque ele tá merecendo É Porque a caminhoneta tá suja pra caralho Por tudo que ele tem feito por mim Isso é o mínimo do mínimo que eu posso fazer por ele Se bem que eu faço coisas Mas enfim Vou dar essa moralzona pra ele Se ele tá com o meu carrinho Eu vou dar uma geral no carro dele Então vamo lá Matheus, me ajuda nessa? Bora, vamo lá Ju Vou escolher os produtos Que eu sou meia fora pra saber essas coisas né? Tu já lavou carro né? Já trabalhou em lavação né? Sim, eu ajudo lá É, então tu sabe me ajudar Vai saber me ajudar a escolher os produtos certos Então, até daqui a pouco galera Vamos lá Bom galera Tava aqui indo pra balneário Pra pegar E o mercado aberto lá Porque hoje é feriado Feriado? Domingo é feriado né? É feriado, dia da mãe Né? E aí o Jonathan já me ligou E já quebrou minhas pernas Né? Tava saindo da galera Tava saindo da galera Tava perto do balneário Ai amor Deu ruim, deu ruim Vem aqui me socorrer no zoológico Porque deu ruim Eu falei, tá, mas como deu ruim? O que aconteceu? Ah, não sei se a bateria do carro Sei que o carro morreu O carro não tá andando Não sei o quê Deu ruim Aí tipo, como assim? Já quebrou minhas pernas cara Aí tipo, carro novo Carro novo Aí tipo, não tem que Ó, tava agradecendo né? Ia lá fazer uma boa ação pra ele Em agradecimento De ele tá me dando essa moral Essa força aí Me ajudando a comprar o carro Se não fosse ele Eu não ia conseguir pegar o carro agora Ia demorar um pouco Porque nós tá aí negativado né? Tamo arrumando o nome Né? Tamo ajeitando ali Tamo ajeitando as finanças Pra daí Eu tava pensando em pegar o carro Quando? No final do ano né? E aí ele não Viu que eu tô correndo atrás Postando vídeo todo dia no canal Tô me esforçando Aí ele quis me dar essa moral E aí Ele pega e me faz uma dessas Eu tô Parece que eu tô dando um déjà vu Né? Né? Um déjà vu Parece que é um déjà vu Porque eu não sei Mas eu acho que com o Fusca Foi alguma coisa parecida Eu tenho a impressão Que aconteceu algo parecido com o Fusca Será? Então acho que ele seria capaz De fazer a mesma coisa com o Fusca Não né? Ele não é doido né? Pô, o carro ele é bem mais caro né? Meu Deus É E ele sabe da necessidade né? Mas enfim Tô nervosa Porque né? Tudo que se refere ao Jonathan Né? Então tô meio ansiosa Vou lá ver o que aconteceu Vou chegar com o coração calco Com a mente tranquila Deus tá comigo É Vamos ver o que vai acontecer Vamos ver Nossa Espero que não dê a minha vida Ai meu Deus Espero que ele não esteja me aprontando E que não seja trollagem Ou que tipo Não e até eu prefiro que seja trollagem Do que ele ter Problema né? Ele realmente problema no carro Vamos que bom Ou se a bateria como ele falou É só trocar a bateria também Ai tem de menos né? Não, eu tô com o coração calmo Eu tô com o coração calmo Eu tô com paz no coração Eu aceitei Jesus de volta na minha vida Então eu tô É Agora tudo dá certo Tudo dá certo A gente sabe que até o mal vem pro bem É verdade As coisas ruins são pra nos livrar de outras coisas Exatamente Então vamos lá ver o que tá acontecendo Bom galera Chegando aqui no zoológico Vou vir aqui por trás Porque eu acredito que ele deve tá aqui pra trás Porque ali tem muita gente Ele não ia se enfiar no meio do povo todo Ele foge da galera quando ele tá gravando Ai, coração tá na mão Meu carrinho novo Meu Deus Eu nem cheguei a andar Eu não cheguei nem a fazer vídeo com ele Pois é Nem gravou nada com ele Ai galera Nem apresentei ele pra vocês Entendendo o canal Só vocês viram Só o que saiu lá no canal do Jonathan Porque eu nem finalizei o meu vídeo né galera Então eu peguei o meu Tente gravando Então eu peguei o meu vídeo Eu peguei o final do vídeo dele Pra colocar no meu Porque tipo eu fiquei tão ansiosa com o carro Que tipo eu nem gravei né Matheus Sim Ai fiquei muito feliz E ai tipo Nem deu tempo de eu fazer vídeo com ele Nem deu tempo de fazer vídeo E ai já ó O Jonathan já pegou hoje Ah Prontando Tomara que seja como antes Tomara que não seja mais demais Tomara Olha o tamanho dessas crianças Se for bateria mesmo É só simples Ah se for bateria de menos né Gente paz no coração Chega eu não sou mais aquela briguenta Chega no final do vídeo e eu to matando Também né O povo testa a minha paciência né Testa né Até o último Poxa Poxa Soariana cara Não brinca com coisa que seja Parece até o último né Ah tá brincando né Não é o que eu to pensando que é né Porra tá brincando né Queja né Queja né Não eu vi um negócio que não deve ser verdade Que não é verdade Ah cara tá de sacanagem né Tá zoando Ah vai se ferrar café Mostra lá Mostra Tá zoando Isso mesmo Ai ai Falei que tava fazendo merda Falei que tava fazendo merda Falei que tava fazendo merda Tudo né Tudo né Que também nos rosa é isso Eu espero uma coisa que faça dele Olha que ele fez o meu carro Matheus Falei pra ti que era a arte que ele tava aprontando Lembra que ele fez com o Fusca Aham No primeiro dia do Fusca Eu não cheguei nem a andar com o Fusca Que coisa é essa Agora virou uma banana No meio do mato ainda No meio do mato Como é que vou tirar esse carro daqui agora É cheio de bicho Como é que eu vou sair com esse carro assim Cadê essa desgraça Nem tá aqui ainda Me chamou e me deixou aqui à toa Ai que filho de uma rapariga Matheus Pega a chave da ranga lá Não sei o que fazer agora é Ai que cérebro Sabia que tava bom demais pra essa verdade Ficar o carro pra depois destruir que bagulho Deve ter atrás de algum carro Olha lá Tá lá dentro do carro lá Essa é a filha do mamãe Tava lá no carro e morreu Morreu o carro Corre Gina Volta aqui Pega ele Gina Pega Gina Vai Gina Vai Olha o seu carro Vai Olha o Jorge Olha o Jorge É coisa dele Isso é coisa do Jorge 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 Tem ninguém dentro do carro ainda Tem mais nego aqui dentro Ah Cheio Tá cheio de nego Ah Você ia tentar fugir com o carro Você ia tentar fugir com o carro Jorge Meu Deus do Jorge Vai Bata Bata nele Isso é coisa dele Aí ó Vem cá ô filho da mãe Vocês desce da porra desse carro Vou pegar essa câmera Abre Olha ali Vai gravar mais Desce aí Desce aí Desce Desce Filha da mãe né cara Fiquei com a câmera dele ainda Ganhei uma câmera Ganhei uma câmera Ganhei uma câmera Uma câmera e uma ranja Uma câmera e uma ranja Já era Vê se tá gravando direitinho ali Matheus Tá gravando Meu que filho da mãe Matheus Nossa foi muito de sacanagem isso E agora eu vou atrás dele aonde? Destruir o carro Destruir o carro Destruir o carro Vamos atrás dele Peguei a câmera dele ainda Peguei a câmera dele Ganhou uma câmera Ganhou uma câmera Não tô indo ele Quer fazer graça comigo? Ele vai ver se ele vai fazer graça comigo Matheus, não dá de câmera? Vou botar essa câmera lá Segura ela Vai lá Vou achar ele Lá a boca Liga aqui ó Uma azareta né cara Pra que fazer isso? O primeiro dia cara É o primeiro dia Ajuda a achar ele com o carro Olha as crianças aí Tu vai deixar no mato a câmera dele? Sim Ele não deixou meu carro escondido no mato? Não deixou? É Então eu vou deixar a câmera dele escondida no mato Não é justo? É justo Ele vai chegar em casa Ele tem que voltar até aqui Desce lá Matheus Desliga a câmera Não vai deixar ligada né Desliga a câmera e enfia no mato Vai Galera vou ser ruim tá Vou ser ruim porque ele avacalhou Vou deixar a câmera dele ali escondidinha Não vai ter perigo Eu vou voltar Ele vai voltar Ô bota assim ó Bota com esse pano que eu faço dele achar Depois Só pra fazer ele voltar aqui pegar Aham Só pra ele ter que voltar aqui pegar Só pra ele voltar a pegar Tá gravando? Não tá gravando Deixa gravando Deixa gravando só pra eu voltar Pra pegar ele Aí aí tá certo? Tá gravando Volta Volta a pegar a câmera agora Lazareto Quero ver tu achar Nunca mais pega o meu carro Nunca mais pega o meu carro Pra fazer sacanagem Sacanagem Vambora Matheus Carro novo Carro novo ainda Bunda mole Bunda mole Bunda mole Tchau Tá Não destruiu o carro Beleza Só tava sujo Ok Mas pô Eu tava indo lá comprar os negócios Pra poder lavar o carro dele E agradecimento E ele faz uma mancada dessa Eu sei que é pra vídeo Mas pô Né? Ah é sacanagem Tô chanteada Não precisava Não precisava disso E eu larguei a câmera dele lá Com cuidado Não sampei ela de qualquer jeito também Não deixei ela lá Né? Sim Deixei ela camuflada E ligada gravando Contra a mão aí Ficava contra a mão ó E aí Eu Deixei lá camufladinha Beleza E ele me ligou Perguntando Aonde que tava a câmera E eu falei Tá no mato onde você deixou meu carro Nada mais justo né Matheus? Sim Deixei onde ele deixou meu carro É igual pra igual né? Camuflado Deixei ela camuflada Onde que ele deixou meu carro Justo pelo justo Certo pelo certo A hora tá escuro Capaz ele não achar nunca Agora eu quero ver ele achar Ah mas Ó não é cara Pô Carro novo gente Eu jamais faria isso Com o carro dele É um carro né Ó eu faço as brincadeiras Com o carro dele Mas eu faço umas paradinhas Mais leve cara Eu não faço o que ele faz não Ele pega apesar de ficar correndo Eu nem saí do carro Nem gravei pra vocês ainda E ele já tá Zoando pra caramba Eu já te amo E ó Eu vou dizer uma coisa Se ele chegar em casa Com o carro daquele jeito Ele tá fudido Porque eu entrego os carros Com o tanque cheio E limpo Se eu chegar com o meu carro Daquele jeitinho de bananeira Ele vai arrumar uma treta comigo Mateus do céu Olha ele tá fudido na minha mão E sem gasolina capaz E sem gasolina capaz né Porque o Camaro ontem já tava sem gasolina Nossa em um dia ele secou o Camaro Ele secou o tanque do Camaro Então Agora o que nós vamos fazer Mateus? Vamos tomar um cafezinho? Vamos? Nossa merece né? Tomou comigo Dia das mães e ele abacalhando comigo né cara? Verdade Dia das mães hoje Não foi ontem? Mas que é hoje Vocês entenderam Então é isso ai galera Se não for inscrito no canal Se inscreve Dá aquela moral pra gente Não pregunte se fosse um dia pra casa pra tomar um café Se inscreve Porque a gente merece Tamo ir lutando nesse canal Batalhando pra dar certo Pra ter cada vez conteúdo melhor pra vocês Esse carro ai é pra ter conteúdo pra vocês Nossa um carro batido aqui Será que são os meus parentes? Você andou passando por aqui? Se inscreve nesse canal Deixa seu like Deixa seu comentário Seja bacana comigo Eu sou bacana com vocês Procuro fazer uns conteúdos diferentes Verdade Né? Tem coisa que vocês não gostam Beleza? Eu vou lá, paro de fazer Parco pra outra E é isso ai galera Sejam bem vindos a você que é novo Segue a gente lá nas redes sociais O cafezinho também tem canal né café? Verdade Tamo ai na luta também com o canal do café Até o ultimo vídeo assim Geralmente eu deixo o vídeo do café Vão lá conferir Deixa o like se inscrever E é isso ai Nos stories né? Nos instagram também As histórias é tudo antecipado Então é nóis Valeu e fui Tchau 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 Tchau